Os gráficos são peças-chave na radiestesia. Tem os gráficos de emissão, que emitem frequências específicas de energia de acordo com a forma geométrica do gráfico, como o dicágono duplo, o diafragma e muitos outros. E tem os gráficos de análise, que permitem ampliar as respostas que a gente consegue obter através do pêndulo, como o gráfico florais de bar, o relógio radiestésico e tantos outros. Tanto os gráficos de emissão quanto os gráficos de análise são utilizados no método para identificar formas florais efetivas por meio da radiestesia. Nesse formato de atendimento, você não precisa fazer perguntas para a pessoa ou compreender a fundo o caso dela. Funciona muito bem para atendimentos de animais também. Você tem interesse em aprender sobre esse método que facilita os nossos atendimentos de terapia floral em muitas situações? Comenta para mim aqui embaixo.